Oi, o meu nome é Maísa e hoje temos um unboxing de páginas de Euterpe. Antes de mais nada, se você gosta de livros, de tags literárias, de leituras coletivas, te faço um convite para se inscrever nesse canal, também te peço a gentileza para curtir, para compartilhar, para fazer comentários e para seguir nas outras redes sociais, no Instagram, no Scooby, no Twitter e um pezinho agora no TikTok. Se você acompanha canais literários, com certeza você já ouviu falar de páginas de Euterpe. É um movimento de agradecimento a quem produz conteúdo voltado para livros. Então, é um grupo misterioso, ninguém sabe se é um grupo, se é uma pessoa só, quem que está por trás de páginas de Euterpe. O fato é que eles vêm presenteando aquelas pessoas que vão falar de livros aqui no YouTube. Então, se você estiver curioso, coloca lá no YouTube, na pesquisa por páginas de Euterpe, você vai encontrar uma série de páginas muito diferentes, tenho certeza que algumas delas você ainda nem conhecia, e vai ficar conhecendo justamente por conta dessa ciranda promovida por esse grupo, que já é tão querido aqui no Booktube. E aí, recebi minha segunda caixinha, estou aqui curiosa para saber o que eles me mandaram dessa vez, então, bora abrir. Bom, então, para vocês darem uma olhadinha aqui na caixa, eles sempre mandam um livro embalado. Olha, tem dois livros, esse veio aberto. Deixa eu ler o bilhetinho aqui antes. Essa é a Maísa do Futuro, que quando estava editando esse vídeo, descobriu que sim, havia um outro bilhetinho enviado por páginas de Euterpe. Olá, Maísa, vimos teu vídeo. Você falou muito bem sobre um de nossos objetivos principais. Inclusive, o conceito de ciranda simboliza esse objetivo, que é o das interações, o sair da bolha e exercer comunidade, de páginas de Euterpe. E um segundo bilhete. Uma alegria termos você nessa ciranda com a tua animação. Gostamos muito do seu canal. Muito obrigada, eu fico muito feliz com isso. Agora, estamos a aguardar por Cleidouxos para seguirmos com a ciranda e dançarmos uma última música. Até breve, cheiro de páginas de Euterpe. Então, agora é aguardar esse próximo passo da ciranda. Olha, eu realmente, depois desse movimento, eu acabei buscando canais que estavam recebendo páginas de Euterpe. E eu comecei a acompanhar e já tenho conversado com as pessoas, que até então eu não conhecia. A gente sabe que o YouTube, ele trabalha com números. Então, quanto mais um canal é visto, mais ele é indicado para as pessoas que buscam por aquele item específico. Mas isso acaba diminuindo o alcance dos canais pequenos. Então, eu acho muito bacana porque realmente me fez sair da bolha, porque, de um modo geral, eu assisto três grandes canais literários e, recorrentemente, estou só nesses três grandes canais. E, às vezes, eu perco pessoas interessantes, indicações interessantes. Enfim, eu acho que é esse realmente o objetivo de Página Euterpe, é fazer a gente se movimentar, se irandar pelo Booktube. E aí, eles me presentearam com um salmo para um robô peregrino, da Beck Chambers. É uma publicação da Morro Branco. Série Monge e o Robô, o primeiro volume. E eu achei interessante porque ele se passa numa terra em que os robôs, eles ganharam autoconsciência, acabaram abandonando as fábricas, abandonaram a companhia dos seres humanos, eles estavam desaparecidos, ninguém sabe para onde eles estavam. Até que um robô, ele veio para honrar uma velha promessa de checar como os humanos estão sem a presença dos robôs. Esse robô não pode voltar até que uma questão essencial seja respondida, de que os humanos precisam. Mas a resposta depende muito de quem pergunta e como. Assim, dois aliados improváveis, eles saem em uma jornada filosófica sobre propósitos, anseios e pertencimento. Então, eu vi muita gente falando que realmente era um livro, assim, bem filosófico. Mas ele estava lá esperando o momento de sair da lista e vir parar nas minhas mãos. E a página de Euterpe fez essa gentileza. Então, é esse o livro. Olha que coisa linda! Eu adoro as edições da Morro Branco, sempre com o marcador de página. Em um mundo onde as pessoas têm tudo o que precisam, será que ter mais importa? Aqui a gente tem uma fotinha da Beck Chambers. Nossa, eu amei essa escolha, amei. Fazia tempo que eu estava com esse livro esperando a vez. Ele é um livro... E vamos ver o que tem aqui. É um calhamaço. Bom, deixa eu tirar aqui. Vamos ver o que que eles escolheram. Ah, eu queria tanto esse livro. Cidade nas nuvens, do Anthony Doerr, publicado pela Intrínseca. Nossa, faz tempo esse livro, desde que ele saiu aqui no Brasil, que eu estou com vontade de ler, porque parece que ele faz uma grande, de certa forma, entre outras coisas, uma grande homenagem aos livros, aos leitores, alguma coisa assim. É do autor de Toda Luz que não podemos ver, que está saindo agora uma adaptação. Olha que lindo! Eu, sinceramente, gostei muito da capa. Olha só que maravilha! De calhamaço. Aos bibliotecários, ontem, hoje e nos anos por vir. Nossa, página, Geuterpe, vocês escolheram tão bem os dois livros, né? São dois... Interessante, que são dois livros que vão aí para uma busca meio filosófica também. Mas os livros, como as pessoas morrem? Morrem em incêndios ou inundações, ou pela boca dos vermes, ou por caprichos de tiranos. Se não forem salvaguardados, livros saem do mundo. E quando um livro sai do mundo, a memória sofre uma segunda morte. Em Cidade nas Nuvens, crianças à beira da vida adulta, imundos em perigo, encontram resiliência, esperança e um livro. Anthony Doerr constrói uma tapeçaria magnífica de tempos e lugares que refletem a vastidão de nossa interconectividade. Com outras espécies, uns com os outros, com aqueles que viveram antes de nós e com aqueles que estarão aqui depois que desaparecermos. Assim como os protagonistas de toda luz que não podemos ver, os personagens desse livro são forasteiros, sonhadores e encontram motivos para acreditar mesmo diante dos maiores perigos. A imaginação deslumbrante de Doerr nos transporta para mundos tão dramáticos e imersivos que, por um momento, nos esquecemos da realidade. Que é aquela sensação quando a gente está com um livro que é muito bom, a gente acaba se esquecendo de fato e eu uso muito, né, às vezes, ou numa fila de banco ou esperando uma consulta, a gente acaba, ou quando as coisas estão mais complicadas, a gente acaba se perdendo mesmo nos livros porque a gente se esquece da realidade. Dedicado aos bibliotecários ontem, hoje e nos anos por vir, Cidade nas Nuvens é um romance arrebatador que fala de sobrevivência do livro, da terra e do coração humano. É um triunfo da imaginação e da compaixão. Nossa, que delícia! Eu vou colocar o bilhete aqui, mas acho que o contexto do bilhete, acima de tudo, realmente é que a gente tenha essa comunidade fortalecida. Às vezes, a gente vai ver a quantidade de leitores no Brasil e eu sei que são diversos fatores que vão influenciar isso, né, entre eles, claro, a gente não pode esquecer da questão financeira, mas eu acredito, sim, que todos os meios, todas as mídias sociais, elas são importantes e se a gente gosta muito de ler e se a gente está falando desse amor para outras pessoas, independentemente do gênero que a gente se sinta mais confortável, a gente, de alguma forma, está incentivando alguém a ler. De vez em quando, vem alguém no canal e fala, olha, eu li esse livro por sua indicação, ou olha, leia esse livro que ele é muito bacana, já peguei muitas indicações aqui no canal. Então, é uma troca de energia muito bacana e, claro, que se a gente faz isso dentro da comunidade, a gente só tem a fortalecer mesmo aqueles canais que estão crescendo. Não é que eu vou deixar de usar a expressão de canais pequenos, mas canais que estão em fase de crescimento, como é o caso do meu canal. Então, Páginas Geuterpe, vocês escolheram, assim, vocês foram cirúrgicos, porque são dois livros que vão pensar o ser humano, o que é ser humano, eventualmente, e a gente tem aqui em Cidade das Nuvens, é questão do livro, em Saúl para um Robô Peregrino, a gente tem essa questão da humanidade. Bom, então é isso. Muito obrigada mais uma vez, espero continuar fazendo parte dessa ciranda, vou continuar fazendo a minha parte, buscando outros canais, saindo da minha bolha cada vez mais e mais, e deixo aqui a sugestão para que vocês também busquem outros canais e busquem lá por Páginas Geuterpe, não quem eles são, eles são uma ideia e essa ideia, ela tem de permanecer por aqui no Booktube também, tá bom? Espero que você tenha gostado desse pequeno unboxing, eu vou trazer um conteúdo a mais, é porque eu precisava primeiro falar desses livros, eu já tinha um conteúdo para quarta-feira pensado, mas ele vai sair na sexta-feira, então essa semana a gente vai ter dois vídeos, te agradeço se você me acompanhou até aqui, te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo, até mais!